Olá minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Ferro, sou o professor de vocês de história e a gente se encontra para mais uma aula de história. Eu sou um homem negro, tenho um pouco de barba, um pouco de bigode, cabelo cortado bem baixinho, uso aparelho nos dentes e estou vestindo uma camisa vermelha. Atrás de mim, em torno de azul e branco, uma série de logotipos institucionais da Prefeitura de Feira e das Secretarias da Educação, com destaque para expressão Caminhos da Educação. E os Caminhos da Educação vão nos levar hoje a conhecer uma civilização das mais poderosas e que também são fundamental na formação de nossa civilização, que é a Roma Antiga. Bem, Roma Antiga é o tema de nossa aula. É muito do que a gente tem como civilização hoje tem a ver com Roma. Na tela vocês veem o meu nome, professor Danilo Ferro, professor de História, Escola Municipal Comendador, Jonathan Teles de Carvalho, e o meu e-mail danilo.silva.seduq.feiradesantana.gov.br. Bem, para falar sobre Roma, eu tenho a necessidade de... Ah, o que é que você vai ver hoje? A gente vai falar sobre o legado de Roma, como eu falei, a herança cultural de Roma, um pouquinho da geografia de onde o Império Romano se estabelece, a periodização e as fases de fato da história romana, a monarquia, a república e o Império, que é a parte mais famosa, o Império Romano. Bem, é mais importante, antes de voltar à Grécia Antiga, né, que foi a última aula da gente. Quando eu falei com vocês sobre os gregos, falei sobre Esparta, falei sobre Atenas, falei sobre a Guerra do Peloponneso, falei sobre o Alexandre e o Império que ele estabeleceu, que faz a cultura grega se espalhar. E essa cultura grega, ela chega até Roma e os romanos são muito inspirados na cultura grega. Bem, mas, já falamos sobre o legado romano, um elemento central que é um legado de Roma e é fundamental, inclusive, para que essa aula possa acontecer, é o idioma. O português que a gente fala, ele é uma língua que é filha do latim, que foi criado pelo que era a língua que se falava no Império Romano. Bem, o direito romano também é muito importante e muitas das nossas leis são baseadas nas leis do direito romano. Bem, um elemento fundamental de Roma também é que a primeira civilização a ter uma visão universal da sua sociedade. A gente viu muitas cidades, né, que vão se expandir e vão estabelecer, e vão se estabelecer em outros lugares, vão conquistar. Roma consegue, além de conquistar, ela consegue trazer para dentro do Império os povos conquistados, como nenhuma civilização antes dela conseguiu. Ela consegue universalizar, inclusive, a cidadania romana a pessoas de territórios que não originalmente eram romanos. Esse talvez seja o ponto mais importante de Roma e dessa expansão da cidade de Roma, quando ela passa a conquistar outros territórios. E o principal legado de Roma, que vai ser o tema da nossa próxima aula, é o cristianismo. Mas, bem, aqui vocês veem o mapa, né, a cidade de Roma onde fica, fica numa região chamada de Península Itálica, parece uma bota, né? Percebe o desenho da bota? Aqui está o salto, aqui o bico, parece uma bota. E é nessa bota aqui que está a cidade de Roma. E aí, primeiro, Roma vai conquistar, vai se expandir conquistando essa Península. E a expansão romana, ela é muito bem sucedida, e Roma acaba, a partir de Roma, construindo todo esse império. Vocês percebem que é um império muito grande, também como os gregos, baseado aqui no Mar Mediterrâneo. Só que o Império Romano tinha uma peculiaridade em relação aos gregos. Quando eu falei dos gregos, a gente viu que os gregos ficavam só no litoral, não penetravam muito o continente. Uma coisa que os romanos fizeram, eles penetraram no continente e conseguiram estabelecer esse grande império. Bem, As etapas da história de Roma, a gente tem a monarquia, que vai do ano de 753 até o ano de 509 a.C., a república romana, que vai de 507 até 27 a.C., e o período imperial, que vai de 27 a.C. até 476 d.C. São essas etapas de Roma. No período monárquico, Roma era governada por reis. No período republicano, Roma, ela é governada por magistrados e pelo Senado. E no período imperial, se estabelece a figura de um imperador que vai governar o Império Romano. Bem, a monarquia romana. A monarquia se refere ao primeiro período da história de Roma, quando Roma era governada por reis. Esse é o período de povoamento, de fundação da cidade. e existe uma lenda, né, que é a lenda de Rômulo e Reno, que seriam eles fundadores de Roma. Vale muito a pena vocês darem uma pesquisa na internet, porque é uma lenda muito interessante. Bem, mas Roma vai começar a ter destaque mesmo a partir do período da república. Bem, na república romana vão se estabelecendo as instituições, que eram os órgãos, as instâncias, as ferramentas de poder e de governo, que Roma vai estabelecendo e aprimorando. E, basicamente, havia dois tipos de instituições em Roma, o Senado e os magistrados. O Senado era o órgão que fiscalizava, controlava e ajudava a criar as leis de Roma. Os magistrados eram uma série de funcionários públicos que tinham a função de contribuir com o governo de Roma. E havia de vários tipos. Pretores, que eram responsáveis pela justiça. Sensores, que eram responsáveis pela lidar com o tesouro. E os principais eram os cônsules, que eram os responsáveis por propor as leis. Bem, nesse período da república, há muita tensão social em Roma. É um período em que Roma havia, basicamente, três lais sociais e os escravos. Você tinha os patrícios, que era a classe dominante de Roma. Você tinha os clientes, que eram os parentes dos patrícios. Você tinha a massa de plebeus, que era a classe popular entre os romanos. E você tinha a massa de escravizados. O que acontece no período da república? Começam a haver tensões sociais porque os plebeus, eles eram totalmente excluídos e tinham uma vida muito difícil. E eles começam a exigir uma participação maior, tanto na política, quanto na divisão da riqueza em Roma. No ano de 494, antes de Cristo, existe a instituição do tribuno da plebe, que é quando os plebeus exigem que houvesse um personagem para defender seu interesse. Outra conquista dessa tensão social entre plebeus e patrícios é a aprovação da lei das doze tábuas, que garante o acesso dos plebeus às terras públicas e garante também a permissão para que plebeus se casem com patrícios. E eles conseguem também uma reforma agrária. A tensão social desse período também é muito grande e muito marcante na história de Roma. Só que a república acaba se enveredando por um caminho de governos, devido a essas tensões, governos de um viés bastante autoritário, ditaduras militares mesmo, que eram os chamados triunviratos. Esses triunviratos acabam quando Otávio, que era membro de um deles, assume o poder e se institui como imperador romano. Aí começa a outra fase de Roma, que é o chamado império, que é a fase que é mais conhecida, mais famosa, que a gente pode estabelecer como duas, o alto império, que é o auge do império, e o baixo império. Bem, como eu estou colocando, o império é fundado pelo imperador Otávio, o primeiro imperador de Roma. Bem, no governo de Otávio, ele propõe uma série de reformas administrativas no sentido de agradar a todas as classes e arrefecer a questão social que havia entre plebeus e patrícios. Outra política que Otávio implanta, que o império implanta, nesse período do alto império, é a política do pão e do circo, que era o quê? Era garantir a distribuição de pão para as populações mais pobres e o circo, que era o coliseu. O coliseu é aquela obra que, quem quiser, depois da tão precipitada na internet, existe até hoje a estrutura dele. O coliseu era uma arena onde havia uma série de eventos públicos e que você tinha luta de gladiadores, batalhas navais, tudo isso acontecendo no coliseu. E aí ele tinha a função também de acalmar a população. Quando havia uma grande tensão social, se fazia espetáculos no coliseu, no sentido de acalmar a população e deixá-la mais tolerante ao governo do imperador. Bem, há também o período do Baixo Império, que é quando o Império Romano começa a entrar em decadência. Uma série de imperadores ruins vem se sucedendo e o Império se torna ingovernável. Esse elemento de ingovernabilidade do Império é importante mostrar a vocês. O Império Romano, gente, era muito grande e era muito difícil administrá-lo a partir de uma cidade. Aí, nesse sentido, que os romanos resolvem, inclusive, dividir o Império, e estabeleceram o governo de dois imperadores. Uma capital em Roma, que ia administrar essa parte verde, e uma capital em Bizâncio, que ia administrar essa parte mais laranja. Era uma forma de tentar dar alguma agilidade ao Império. Isso acontece no ano de 395. É uma tentativa de impedir a decadência do Império, que vai se tornando cada vez mais complexo, porque é uma estrutura muito grande e a administração se tornava complicada. Bem, outro elemento importante, que é o tema da nossa próxima aula, é o cristianismo, que vai nascer dentro do Império Romano. Mas disso a gente fala depois. O Império Romano entra em decadência e chega ao fim com as chamadas invasões bárbaras, que eram o quê? Eram povos estrangeiros que começam a perceber a fragilidade romana e fazer incursões dentro do Império. E aí vocês percebem aqui as invasões dos unos, aqui as invasões dos vândalos, e assim se vai. Roma vai sendo invadida aos poucos por outros povos, e o Império, aos poucos, vai caindo, 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 até que o Império do Ocidente chega ao fim. E o Império do Oriente ainda se preserva, mas o Império do Ocidente cai. Bem, então o que a gente estudou hoje? A gente viu o legado de Roma, quando eu destaquei a questão do idioma, do direito, do cristianismo. A gente viu a extensão do Império Romano, o quanto ele era grande e o quanto ele conquista de territórios. A gente viu a periodização, que Roma teve uma monarquia, uma república e um império. Na monarquia romana a gente viu que é o período inicial, quando o Romano ainda era governado por reis. A gente viu as lutas sociais na república, entre Patrícios e Plebeus. E a gente viu o Império Romano, que é o auge da expansão romana, quando Roma era governado por imperadores. Então, minha gente, eu vou ficando por aqui, me despeço, deixo o meu abraço, meu muito obrigado por voltar para vocês. Meu e-mail está na tela, danilo.silva.seduq.feiradesantana.ba.gov.br Vocês podem procurar para te dar qualquer dúvida. Eu deixo o meu abraço. Próxima aula a gente continua falando de Roma, só falando do cristianismo, especificamente. Um abraço e tchau!